Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tá direitinho, de veneno, é competente, mas acho que tá ótimo. Isso, 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 isso. Olha como é que eu tira, olha como é que eu tira. O que você tá achando do evento? O evento tá bem bacana, mesmo estando muito quente, tá dando pra aproveitar um pouquinho. Ah, beleza. O que você tá achando aí do visual do Espais Preto? Tá legal? Tem muita gente bacana e a expectativa é que, à medida que for chegando perto do destino, só vai melhorar. Saiu do meu caminho, pois o seu destino está em minhas mãos. Eu sou o Tônus. E o calendário de eventos não paga. Dia 14 de abril, Anime Dragon é na cidade de Duque de Caxias. 26, 27, 28 de abril, Intergeek Game no Itaboraí Plaza Shopping. Dia 5 de maio, Reanime Club é no Club Hebraica. Dia 19 de maio, Anime Barro World no Recreio dos Bandeirantes. Dia 26 de maio, Anime Field é em Campo Grande, Zona Oeste e Carioca. Dia 23 de junho, Esquenta Anime Star em Cascadura. E finalizamos com o evento Anime Frente 2019, 5 a 7 de julho, no Rio Centro. E como vocês vivem em nosso calendário de eventos, o Anime Frente, um dos maiores eventos do Brasil, estará no Rio de Janeiro. É no Rio Centro, no início de julho. E o série Anime recorda um pouco desta história. Vamos relembrar o Anime Frente 2009, direto do Túnel do Tento. Cultura Anime, diretamente do Anime Frente 2009, o maior evento de animação japonesa e mangá do Brasil. Parece até que foi ontem, mas foi exatamente 10 anos atrás. O Anime Frente 2009 ocorreu no Mark Center, situado na Vila Guilherme, Zona Norte da capital paulista. Teve de tudo um pouco, desde apresentações de cosplay em grupo, a apresentações de cosplay livre, passando para as apresentações tradicionais. Existe um novo herói imóvel. Mas não sou eu. Eu não me prendo a regras e detalhes burocráticos para atingir meus objetivos. Aonde houver injustiça, lá estará o arquivo dele. Clarkei, com a cara das sombras, segue todas as regras e é incapaz de matar. Mesmo que seu inimigo seja um monstro insano e potencialmente mortal. Clarkei, outro nos empate. Embora combatendo o mal das suas diversas formas, somos diferentes em nossos métodos. Mas nem mesmo ele pode me impedir. E se tentar, lá a flecha verde do arqueiro, pronta para impedir. E Anime Friends, que é Anime Friends, tem atrações internacionais. Nesta ocasião, Akira Kushida deu mais um show em Terras Tupiniquins, alegrando os fãs brasileiros das séries japonesas. E Anime Friends, que é um show em Terras Tupiniquins. Anime Friends, que é um show em Terras Tupiniquins. Anime Friends, que é um show em Terras Tupiniquins. O anime, que é um show em Terras Tupiniquins. Lerou uma distante lembrança Que você só relembra aqui No CR na linha Bem pessoal, espero que como sempre vocês tenham curtido este programa Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação É escutado comigo através deste mail Vou ficando por aqui então Um abraço, tchau, fui Até mais